Galera, canal Tinga Tisil, diretamente agora do setor aqui onde vende aqui as ovelhas E lembrando pra vocês, continuem deixando aquele joinha Que ajuda bastante o canal do Tinga Tisil Ativa o sininho aí pra receber todas as notificações Agora vamos na peste de preço E lembrando pra vocês que a feira aqui acontece a segunda-feira Tem bastante gente Tudo bom, rapaz? Primeira? Tá só o ouro? Tá enchendo, arrumando? Tamo junto e misturado, viu? Vem comprar um ouveinho hoje? Vem comprar um ouveinho, mas vinha tá muito caro hoje, né? Tá mesmo? Tá, rapaz Vamos aproveitar a promoção, rapaz, ó Diretamente aqui do Ninho do Bode E hoje tá a conta aqui, as ovelhas R$ 230, R$ 240, R$ 230, R$ 240 Ninho do Bode, ó aí, ó Pra vender no preço Baratinho, baratinho Tá queimando estoque Queimando, hein, vai acabar Beleza Cadê o Ninho? Ninho aqui, meu amigo Já tá o bolo Tudo bom, velho? Primeira Isso aí R$ 230, R$ 220 Vou pegar 105 R$ 14 R$ 11 e 10 O Caí que tava com o Jogo Brotão e chegando em casa Quase o Pia, Gui, não Por quê? Pai o Pia Qual, qual? Tinho É mesmo? É. Só ficou mesmo no bastilho, viu? E acaba hoje aqui, dá para de quanto? Olha, essas comuns é a 200 campos. Aí eu tenho aquela sanezinha que é da raça de leite lá e a 300, viu? Certo. Tá uma convenhada boa. 200 e 300. 300 aqui as cabritas. E essas aqui é a 200, essas comuns. Certo. As comuns aqui é a 200. É. E essas outras? De leite aqui. Essas de leite é a 300. Certo. Cabritas são boas. Essa aqui é do Val. Já estava com venda boa, mas ela... Já passou? Já passei pra frente, vai saber. Tá certo. Belezão aí, ó. Essa também é que é tua? É, essa é do Borreguinho. Borreguinho. É. 220. Qual é esses aqui? Patrão, 200, 200. Essa branquinha é 200. Esse Borreguinho 250. Esse aqui pretinho 230. Certo. 250, 250. Eu não me esqueci de 250. Tá bom o preço. Coisa boa. Coisa boa. 200, 250. Tem uns anos mais bons em casa, viu? Tem coisa boa. É. Qualquer coisa é só ligar pra mim que a gente tem que ir no C. Isso aí, ó. Viu? O telefone do Val é? O telefone do Val é? 82 Caragoas. 982 22 99 70. Isso aí. só ligar e fazer um bom negócio. Muito obrigado. Primeira. Valô. Opa, tu bom, rapaz? Primeira. Tamo junto. O telefone do Val é? O telefone do Val é? É. 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 O telefone do Val é? É, você viu, com ele aqui? É. Tem uns bolinhos também. Tô querendo entrar, vai ai. Desazer. É. 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 Ó, campeão, joão. Campeão, de quanto? É. É. 200. 200 reais um pelo outro aqui, ó. Tô queimando o estoque mesmo aqui ó. 200 reais um pelo outro. Ah. Isso aqui é da C. A 200 reais um pelo outro. Aqui você já leva bode, leva carneiro, leva marrom, macho e fêmea. Rato R$ 200,00 um pelo outro. Tá queimando estoque mesmo aqui, ó. E esse que tão berrando aqui já foi vendido. Esse aqui já foi vendido. É ele mesmo, tamo junto. Tamo junto e misturado. Belezão aí, ó. Tá de bicicleta? Não, tô de mal. Manda aí. Certo, belezão aí, ó. Bate poeira aí, ó. Gente boa, viu? Beleza. Tamo junto e misturado. Valeu. Tamo junto e misturado. Belezão, valeu. Vamos prosseguindo. Valeu. Vamos prosseguindo aqui. Vem mostrar pra vocês que só tem qualidade e coisa boa aqui. Diretamente aqui do curral do gado encanapete de freio de ameão, pessoal. Nesse curral que quem coloca aqui é a Beatriz. Mas hoje eu não tô vendo ela aqui, ó. É seu, meu amigo? Aqui? É não. É não? O que você tentou na voz direta? Oi? Você tentou na voz direta. É? É. Beleza, obrigado. Não, rapaz. Tu mora por aqui mesmo, né? Por aqui mesmo. Ah, certo. Primeiro. Primeiro. É mesmo. Tamo junto e misturado, ó. É, meu filho. Aqui. Ó, você aqui é que quer falar? É do Val. É do Val? É. Ah, tá. Entendi. Aí, velho. Porque assim, você informa tudo. Não andei lá. Tem de que dia tem de eu posso. Ó, você acha que o ar que te apareceu de quanto? A partir de duzentos e duzentos e duzentos reais, assim. Certo. A partir de duzentos, pessoal. É. A partir de duzentos reais. É. Aqui é do Zé Luiz. É Zé Luiz, é? Zé Luiz. Zé Luiz. Isso aí, ó. É tudo fêmeo, Zé, ou macho? Macho. Aí é tudo macho. Tudo macho. É a fêmea nesse lado dali. Ah, entendi. A fêmea também é uma impressa? É mais barata. Até a cento e oitenta nós vem. A partir de cento e oitenta, né? É. Beleza. Esse aqui é a partir de duzentos e tudo macho. A partir de cento e oitenta. A partir de duzentos e oitenta. A partir de duzentos e oitenta. E aí, Deda? É. Essas aqui são do Deda. Olha, Deda, tá para de quanto isso aqui, Deda? Daí eu comprei a quatrocentos e setenta. Ah, você já comprou, né? Pois. Olha, o Deda comprou aqui a quatrocentos e setenta reais, ó. É tudo fêmeo, Deda, isso aqui? É tudo fêmeo. Tudo fêmeo, ó. Compor a quatrocentos e setenta aqui, ó. E a chuva está querendo chover, não? Isso aqui é um casalzinho, é? Pode? É. É todo? É isso aqui? É. Vamos para esse quanto? Aqui os dois é quinhentos, aqui, ó. Eita, já começou a chover. Isso aí, pessoal. Começou a chover a chuvinha fininha aqui. Diretamente aqui do Corral do Gado, em Cana, na ficha de freio de ameão. O que você curte, compartilha e se comenta, pô. Lembrando para vocês, continuem deixando o joinha, que ajuda bastante o canal do Tinga Tizinho. Essas ovelhas aqui é do Val, ó. Está com o Carmel ali, está papado, minha mãe. Então, o Val apareceu, falou que já foi vendido isso aqui, ó. Isso aqui já foi vendido. A Cida apareceu hoje, né, Cida? Não, mas eu estou aqui, eu estou aqui, pelo amor de Deus. A Cida está aqui no Corral do Gado. Estou aqui de neto. Todas as cinco mundas. Bora, bora, Cida, está vindo aqui no precinho hoje. Está queimando isso aqui mesmo, aqui, ó. A duzento pelo outro, né, Cida? A duzento pelo outro. As cabras aqui é a cento e cinquenta. E os burregos aqui é a duzento e cinquenta. E os burregos aqui, ó, a duzento reais. É, que é o primeiro. Opa, perueira. Isso aí, ó. Olha, que é cabo de revismo, meu Deus. Só a qualidade de coisa boa aqui, ó. É, cabo de revismo, cabo de revismo, mesmo que não dá. Isso aí, ó. Está queimando estoque mesmo aqui. É o que estoque, é o que estoque. Ah... Esse cabra aqui é a cento e cinquenta reais. Carneiro aqui é a duzento reais. Diretamente pelo canal do Tinga Tizinho, na Rua do Gado, em Canarfei de Freire de Amião. Nesse momento agora eu vou finalizando. Para vocês, um abraço e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.